E a DQD, ela se pede com o V3, todo dia pra poder, elas gostam de sair E a DQD, ela se pede com o V3, todo dia pra poder Se pilota o tato de barra, MD que nós joga na água Joga na lata que a gente bota, a gente bala um do caixa e faz fumaça Pode pular na piscina, de manhã faz marquinha Depois que passar o dia, tu fica na pica Ela e a loira, senta na pica, senta na roda, de noite tia Ela e a loira, senta na pica, senta na roda, de noite tia É as duas sentando, é as duas gigando, é as duas trans, eu não tá filme porno Na minha frente tá se beijando, tá me chamando, batendo o robô Ela rebola, os crédito, filho, chato E aí E aí E aí E aí E aí Vamos